Eu quero ser Senhor, Tua voz que ecoa sobre a terra Ser Tua mão e Tua misericórdia aos felizes Eu quero ir por onde Tua graça me levar Usa-me, ó Deus, levanta-me Música é vida, música é arte, música é dom, é um presente de Deus Como as águas cobrem o ar E a Tua glória encha toda a terra, toda a terra Eu nasci num, como a gente fala, num lar evangélico Meu pai que começou, meu pai que me musicalizou, digamos assim Minha família também é toda de músicos e tal Quando eu completei uns 16, 17 anos mais ou menos Aí que eu comecei a tocar mesmo Meu primeiro CD que eu gravei, eu tinha 16 anos Só que o mercado evangélico, nessa época, não era profissional, digamos assim Não era profissionalizado, era muito difícil de viver da música no mercado gospel, entendeu? Eu precisava dar um jeito, né? Aí foi aí que eu vim tocar na noite, inclusive aqui na frente Eu comecei a tocar MPB aqui, entendeu? E pra mim foi um desafio, porque assim, eu mal ouvia música secular Porque eu fui nascido e criado dentro da igreja, entendeu? Foi aqui que eu conheci o Nani, que era do Gingapura e tal Aqui aí uns, acho que foram uns 3 ou 4 anos Viajei o Brasil todo e tal Fui chamado até pra tocar com outros artistas Mas foi aí que, foi em 99, se eu não me engano Aí eu ganhei uma bolsa de estudos lá pra Berkeley Pra Berkeley College of Music E aí eu larguei tudo pra lá e falei assim, vamos dedicar os estudos Santo, Santo, Santo Deus onipotente Trazendo a arca ele começou, na verdade, com outro nome Começamos a tocar juntos, vai fazer 10 anos agora Em 2003, foi lançado o primeiro CD Aí nós éramos todos da mesma igreja Aí esse CD, ele fez muito sucesso Não tinha gravadora, não tinha força de mídia Foi algo assim de Deus mesmo, entendeu? Deus quis que acontecesse e aconteceu Aí começou a emplacar um sucesso atrás do Só pra você ter uma ideia, até hoje Nós vendemos mais de 6 milhões de cópias Então, vamos lá O interessante é que a Roland sempre teve muito presente O primeiro teclado que eu toquei foi o da Roland Que foi o U-20 E foi assim, o meu primeiro contato com um teclado profissional Daí, conheci o W-30 Espetáculo, né? Aí eu fui tendo contatos com alguns outros Tipo D-20, J-V-80, J-V-1000 O primeiro CD que eu produzi Tinha um teclado assim Que eu era apaixonado por ele, assim, na época Que era o JD-800 Parecia uma nave espacial Então quando chegava aquilo nas igrejas Era um sucesso, todo mundo ficava ali O instrumento, ele precisa ser fácil de mexer O estilo do Trazendo a Arca Tem muita coisa de improviso Então, às vezes, você tá num piano Você precisa, sei lá, de um timbre de cordas Um pad bacana Um synth Então, além disso, da acessibilidade Da facilidade, sabe? De acessar os parâmetros A qualidade sonora, assim, é algo impressionante Você vai desde o res A piano, a pad, a cordas A synth, a leads A Roland foi, realmente, foi muito feliz Quando juntou, né? Assim, várias gerações de teclados De sucesso E a Roland foi e juntou O que há de melhor no Júpiter, né? Chega o momento da decisão Como escolher o Deus Quando ouviu O filho perguntar E o corteiro onde está Seu coração sangrou Quando ouviu O pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temer Seu coração temer